Como é que é pessoal? Tudo fixe? Estamos aqui no Quilamba Motorsport. Hoje é o campeonato de Drift e Drag. Temos aqui boi de máquinas fixe. Evolution, tem ali um BMW M8 ou 850 e bem top. GTR, tem ali outro GTR, tem um monte de máquinas. Vou vos deixar takes fodidos. Acompanhe, let's go! Op! Se inscreva no canal 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 Já são 17h30 E ainda não começou nada Então vamos aguardar mais um cojo Mas vou ver se filme Para ver se sai uma cena fixe de noite Não garanto que vai sair fixe Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver se inscreva no canal 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 E aí Vamos ver se inscreva no canal 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 E aí Vamos ver se inscreva no canal Vamos ver se inscreva no canal E aí Vamos ver se inscreva no canal Vamos ver se inscreva no canal Vamos ver se inscreva no canal Vamos ver se inscreva no canal